E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. E aí, como é que você tá? Comigo tudo show de bola, meu velho. Vamos embora pra mais um vídeo. Hoje é aquele motovlog do comecinho da semana aí. E já queria deixar um salve pra toda a galera que chegou aí a partir do canal Vivendo o Mundo Afora. Galera, bem-vindos ao canal aqui Papo de Scooter. E hoje é um videozinho exatamente pra gente acompanhar o meu trajeto aqui e eu compartilhar com vocês quais são os objetivos do canal pra vocês que estão chegando agora e pra galera que já tá, aquele abraço, né, pessoal? Então vamos embora. Hoje é aquele motovlog saindo aqui de Olinda, Pernambuco com sentido a cidade de Paulista, que é uma das cidades da região metropolitana do Recife. A grande maioria dos meus vídeos eu faço aqui em Recife, que são os motovlogs aqui e muitos outros vídeos relacionados ao mundo das scooters. Como você pode adquirir o seu scooter, qual é o melhor scooter pra você e por que você comprar um scooter, velho. Então, vamos lá. Começar um pouquinho aqui sobre o canal. Por que eu comecei o canal e qual o meu objetivo aqui pra vocês que estão chegando agora? É... eu comecei o canal porque, velho, eu passava muito tempo no trânsito. Muito tempo. Muito tempo. Era de uma hora e meia indo, uma hora e meia voltando o meu trajeto. Então veja, eu perdia do meu dia de 24 horas, perdia 3 horas aí. Então era absurdo. Realmente absurdo o meu trajeto, além do autoconsumo de combustível. Pra você ter uma ideia, meu carro que não era muito bebedor, não é na realidade que eu não troquei ele ainda, ele faz 10 km com litro. Mas mesmo assim, eu tava gastando absurdamente um valor alto com combustível. E aí eu entrei no mundo das scooters, conheci as scooters e entrei nesse mundo. E aí, meu amigo, me apaixonei, criei o canal pra tentar compartilhar com vocês como é bom você poder andar de scooter e como é bom você poder ganhar esse tempo além da economia, né, velho. E é o que eu sempre falo aqui no canal, velho. 80% do nosso dia, se você refletir no seu dia, 80% dele você tá dentro de um carro praticamente sozinho. Você tá ocupando um espaço maior na via, você tá gerando um tráfego maior naquele, naquela, naquela rodovia. Além de tá emitindo muito mais poluente e gastando muito mais dinheiro com combustível e manutenção. E a manutenção da scooter é relativamente barata, velho. Se você sair do carro, a manutenção da scooter é baratíssima, velho. Então assim, aqui no canal você vai ter diversos vídeos aí falando sobre isso, falando no comparativo, falando sobre como é o primeiro 5 mil quilômetros com ela, os primeiros 10, agora o próximo vídeo da avaliação já vai ser dos 15 mil, já tô chegando aos 15 mil aqui com essa PCX. Então assim, pessoal, é mais sobre isso o canal. E vários eventos também, vou a vários eventos normalmente ligados à scooter, mas também a todos os eventos de motociclismo aí, alguns passeios a gente faz. E viagens. As minhas viagens são a bordo dessa PCX, galera. É, se você não acha que dá pra viajar, dá sim, velho. Tem muito vídeo aí sobre viagens, tem muito papo de scooter. Tem um papo de scooter do Anderson, que veio de São Paulo pra cá pro Nordeste. Super legal, ele adorou. Tem um papo de scooter do Arthur Brito, que foi de PCX, de Portugal pro Nepal, velho. Tem um papo de scooter aí com o Celso Fontes, que mora em São Paulo, tem uma Citicon, cara. Também participa aí do VMA, muito legal com ele. Da Bisoca Viajante, a menina anda de bis. Bis não é uma scooter, tá? É uma Cube, mas vocês entrando aí no canal, já já vocês vão estar ligados nisso aí. Mas é uma moto pequena, debaixo de uma cilindrada, e ela saiu de São Paulo e fez toda a parte da América do Sul, lá por baixo, Argentina, Uruguai, Paraguai, sozinha, em cima de uma bis. E aí você me diz, será que não dá pra viajar? Dá, galera. É só você querer planejar e, como eu sempre digo, ir com prudência e paciência. Obviamente, numa viagem de scooter, você vai com bem calma, você vai vendo a paisagem, você vai apreciando, velho. É muito mais legal. Então, assim, galera, esse canal é exatamente isso. Uma coisa também que eu gosto de comentar aqui pra vocês é sobre os equipamentos de segurança. E aí já entro naquela parte aí, quem viu a minha queda aí, quem viu o vídeo de colocando o remédio, meu velho, doeu, ouviu? Doeu, meu irmão. É que, na realidade, ali, quando eu cheguei em casa, eu fiz toda a parte da limpeza. Na realidade, primeiro de tudo, agradecer aos meninos do Vivendo Mundo Afora. Foram altamente prestativos aí na hora que eu caí. Pararam rápido. Vieram com o máximo que eles tinham de primeiros socorros. A gente fez uma limpeza, colocou ali uma gás. Eu vi que eu fiquei parecendo uma múmia. Mas, cara, na hora, é o que deu pra fazer e ficou bem. Até chegar em casa aí, sim, eu fui fazer uma limpeza. Tirar sempre, fica aquela parte com areia. Tirei tudo, fiz toda a limpeza. E, aí, qual foi o grande problema? Problema! O problema é que só tinha LX Sanativo, meu irmão. LX Sanativo é algo puro, meu velho. Pense que o negócio ardeu. Você viu aí no vídeo, né? Ardeu muito. Mas é aquela história, velho. É... Também, santo remédio, viu? Dois dias já tava sequinho. Hoje já tô bem, bem, bem. Não tem algumas dores. Lógico, né? Você vai tocar na parte ainda que tá cicatrizando. Ainda tem certas dores. Mas eu tô bem, bem, tranquilamente. Agradecer a todo mundo aí que mandou mensagem. Preocupado comigo. Velho, eu tô bem. Foi tranquilo. Foi um vacilo. Assumo. Tô preparando um vídeo. É... Falando sobre esse acidente. Como você pode se precaver disso aí. E sobre não deixar de usar os equipamentos de segurança, né, galera? Porque, infelizmente... É aquela história. No dia que a gente acha que não vai acontecer nada, acontece. Então a gente não pode achar que vai sair. Ah, hoje tá o dia bonito. Eu não vou andar com a minha jaqueta, não. Vou só ali, não, velho. Bota essa jaqueta. Porque a queda a um quilômetro de casa, a cem quilômetros de casa ou a duzentos metros é exatamente a mesma coisa. O chão é exatamente o mesmo, meu velho. E você vai se machucar. E eu aprendi isso aí na pele, né, velho? Mas beleza. Eu não queria me estender muito sobre isso aí, não. É pra falar sobre vários vídeos novos aí também que vão entrar. Que é esse vídeo do acidente. Um vídeo sobre como você se precaver de acidente também. Vai entrar um papo de scooter bem interessante também falando... Galera, não fique com medo não, viu? Não só acho que a scooter tem acidente não. É porque calhou de ter muito conteúdo parecido agora. Mas, cara, só alegria, bicho. O que aconteceu comigo aí foi uma fatalidade e o resto é só alegria. Beleza? Mas vai ter aí o papo de scooter também com o Marcos Bastos, que eu fiz a semana passada da Burgman 400. Ele também, infelizmente, sofreu um acidente. Mas é isso também que eu gosto de mostrar. Se você tá querendo entrar nesse mundo das duas rodas... Saiba que é muito bom. É muito prazeroso. É muito... O custo-benefício é muito bom. Agora a gente sofre esse... Essa vulnerabilidade, né? Então, assim, esteja preparado. E isso... Obviamente que se você andar nas leis, seguir nas leis e as regras... A probabilidade de acontecer esse acidente é mínimo, tá, cara? É realmente mínimo. Então, velho. Vamos na paz. Vamos seguir com tranquilidade. E bem-vindo a todos os novos inscritos aí. E um abraço a todos os antigos inscritos aí. E que essa semana vão ter vários novos vídeos aqui no canal. É! Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal. A gente tem vídeo toda semana sobre as nossas queridas escutas. Beleza? Um abraço. Eu já vou chegando aqui. E acompanha aí até o finalzinho aí do meu trajeto. Valeu! Tchau! 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 Tchau!